6h38, olha que temporal que a gente teve ontem aqui em Manaus. Foi uma chuva rápida, mas deu uma ventania, minha gente. Seguida aí desse temporal, foi rápido, mas bem assustador e causou muitos estragos, viu? Entre eles, desabamentos, a queda de árvores em várias regiões aqui da capital. A Patrícia de Paula estava na rua acompanhando. Uma manhã de sustos na capital amazonense. Segundo dados do CIPAM, em pouco mais de meia hora, choveu o equivalente a 17,8 milímetros em Manaus. O vento alcançou a velocidade de 50 quilômetros por hora. Doze ocorrências foram registradas pelos bombeiros. Entre elas, está a árvore que caiu sobre três carros no conjunto da Cofasa. E essa outra que caiu em plena via pública do bairro Santo Antônio. Mas não para por aí. Uma ocorrência no centro deixou cinco famílias sem as suas moradias. O desabamento atingiu esse prédio com cinco apartamentos, onde moravam aqui também cinco famílias. Uma delas, na hora que aconteceu, saiu machucada do local. Foi, eu saí, eu estava dormindo. Quando desabou o muro. Aí eu tentei me escapar, eu consegui fugir por um buraco. Aí eu saí corrido na rua. Tremendo susto. Muito, e está com muita dor. Além dela, outras quatro famílias que moram no local conseguiram sair a tempo. O muro mede aproximadamente cinco metros. E segundo essa moradora, quando desabou, pedras caíram dentro da casa dela. Foi um tremendo susto, porque foi um barulho muito grande mesmo. Caiu uma pedra dentro da minha casa grande. E então foi um susto tremendo. A proprietária do prédio entrou em contato com o dono do muro para resolver a situação dos inquilinos dela. O dono do imóvel do muro, que desabou para o meu lado, veio, resolveu tudo, pagou o auxílio aluguel dos meus inquilinos. Está tudo resolvido, graças a Deus. Apesar dos sustos, em todas as ocorrências foram registrados ferimentos leves e danos materiais. Que coisa, hein? Será que vai chover amanhã? Bora mostrar a previsão do tempo aí para essa quinta-feira, segundo o CIPAM. Em Manaus, tempo nublado, mínima 24, máxima 34 graus. Em Manacapuru, terra da Ciranda, também tempo nublado. Mesma temperatura, mínima 24 e máxima 34. Em Pauini, mais tempo nublado, mínima 24 e máxima 33 graus. E em Tabatinga tem chuva, mínima 23 e máxima 33 graus. Oi, gente, eu vou dar agora uma super dica para você. Vamos falar de quem entende de ar-condicionado e refrigeração em Manaus. Afinal, é a loja de fábrica do inventor do ar-condicionado, Willis Carrier. Estamos falando da Totaline. Uma loja que há 26 anos vem proporcionando conforto e bem-estar aos seus clientes. Na Totaline, você encontra toda a linha de condicionadores de ar para o seu imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial. Aqui temos as linhas das marcas Bidea, Carrier e Springer, em diversos modelos e capacidades. Equipamentos da linha Inverter, que possuem uma economia de até 40% no consumo de energia. Esse aparelho está disponível nas capacidades do modelo Highwall de 9 mil a 33 mil BTUs e no modelo Piso Teto de 36 mil e 54 mil BTUs. Quer proporcionar esse conforto térmico aos seus clientes, amigos e familiares? E ainda economizar na conta de energia? Ah, então essa é uma excelente opção. Além dos equipamentos de janela, de 7 mil e 500 a 27 mil BTUs, os tradicionais e compactos aparelhos que cabem em qualquer ambiente e no seu orçamento. Também temos os modernos e tecnológicos equipamentos Multi-Split Carrier, que tem a capacidade de refrigerar até 5 ambientes com apenas 1 unidade externa. Isso sim é praticidade! Para você, instalador e revendedor, a Totaline possui uma linha completa de materiais de instalação e manutenção, como tubos de cobre, isolamento térmico, gás refrigerante, ferramentas de instalação. Ou seja, a Totaline tem uma solução completa em refrigeração e ar-condicionado. Venha nos fazer uma visita e conheça nosso ambiente com equipe de vendas especializada. Está aí o recadinho da Totaline para você. Agora eu vou mostrar mais telespectadores, porque hoje a gente está recebendo uma chuva de fotos. Bota aí para mim, produção, quem é que está comigo aí? Hoje está aí, olha o nosso WhatsApp, 993276649, porque você ainda pode mandar foto no próximo bloco. Eu também vou mostrar mais fotos dos nossos telespectadores. Quem é que está comigo? O João e o Luiz, lá do São Lázaro. Um beijo, meus amores. Que linda! Carla, da Zona Norte da Capital, comigo de fundo. Que princesa! Um beijo para você, Carlinha! Rodrigo, da Betanha. Ai, que cachorrinho lindo também! Um beijo, Rodrigo! E Anca, do Tancredo Neves, já com a pastinha ali, prontinha para ir para a escola, né, princesa? Um beijo para você! Sâmia, lá da Zona Leste da Capital também. Nossa, a menina estudiosa hoje, gostei, hein? Um beijo! E a Paula, do Santa Etelvina, comigo de fundo. Gostei da foto, Paulinha. Nosso querido bairro da Zona Leste de Manaus. Não, da Zona Norte, né? Santa Etelvina é Zona Norte. Vou de trânsito mostrar aí para os nossos motoristas. A rua Maceió, sentido centro-bairro. Ali nos dois sentidos, né? Trânsito ainda fluindo por lá, viu, gente? Quem ainda não saiu de casa e vai passar pela Maceió. Você vê aí imagens ao vivo. A hora é essa, viu? Dá para passar com tranquilidade ainda. São 6h44, não sai daí não. Eu volto já! A hora é essa, viu? 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 Obrigado.